E agora a gente está saindo da minha carroça, né? Eu e o papai. Pessoal, agora a gente está chegando aqui na loja de artefatos mágicos, onde a princesa Maria Sofia está decifrando e decidindo quais são os produtos que ela deve adquirir nessa loja para complementar a sua jornada de magia. Ela parece que está bem encantada, tem tanta coisa nova que tem aqui. E Noah ficou doidinha agora. O que é isso? Porque eu tenho que ir embora para você. O que você não tem que ir embora para você hoje?